O teste do pezinho é um exame que pode detectar até 15 doenças em fase pré-sintomática em recém-nascidos. Neste mês, o teste completou 31 anos de implantação em Minas Gerais. Mesmo após três décadas, o exame ainda tem sucesso na identificação e cuidado com bebês de toda a rede pública de saúde. Algumas gotinhas de sangue são necessárias para identificar até 15 doenças em fase pré-sintomática do recém-nascido. O teste do pezinho significa muito para a Regiane, que já teve boa experiência na primeira gravidez. Sabendo da importância do exame, ela não hesitou em trazer o pequeno Heitor de apenas cinco dias. Eu tenho uma menininha de seis anos, que eu vim, trouxe ela para fazer o teste do pezinho. E no teste do pezinho, descobriu que faltou uma vitamina no sangue dela, que é a biotina. Eu tive que fazer tratamento com ela em Belo Horizonte. Ficamos três meses indo viajar para o Belo Horizonte e fazendo exame de sangue. E ela teve que tomar essa vitamina e, graças a Deus, hoje ela está curada. Então, aí confirma essa efetividade dos exames do pezinho e por isso que você veio trazer o Heitor também. Sim, porque é um exame especial, porque nessa parte aí é o melhor para a criança. Na Policlínica Municipal de Governador Valadares, o PTN, Programa de Triagem Neonatal, conhecido por teste do pezinho, é rápido e gratuito. Os bebês que apresentam alguma alteração no resultado, tem o tratamento viabilizado pelo SUS, Sistema Único de Saúde, como explica a coordenadora da unidade de saúde. É tudo custeado pelo Estado. A criança tem todo o acompanhamento para poder fazer o tratamento, caso seja detectado. Então, não tem custo nenhum. Tudo é custeado pelo Estado. Então, o pai e a mãe têm que preocupar em realmente fazer, porque eles não vão ter nenhum gasto. Vai ser tudo custeado pelo Estado. Uma ampliação do PTN ocorreu no fim de janeiro, aumentando a identificação de 13 para 15 doenças. Desde a ampliação até o final do mês de maio, 70 mil testes foram realizados e 125 doenças raras foram detectadas. Dentre as 15 doenças triadas pelo teste do pezinho, no Estado, 11 tiveram diagnósticos confirmados. O maior número de confirmações foi quanto às doenças falciformes, com 57 casos, e hipotiroidismo congênito, com 21 casos, e 20 casos confirmados em toxoplasmose congênita. As demais doenças somam 27 casos. A Gina explica que não há outro exame que substitua o teste do pezinho. A coordenadora da Policlínica esclarece a importância dos pais levarem as crianças entre o terceiro e o quinto dia de nascido. Eles são instruídos no período da gravidez e quando eles saem do hospital para poder fazer. Então, é interessante que não deixe de fazer, porque é um teste extremamente importante para a vida da criança. Na Policlínica de Governador Valadares, o horário para exame é de 7 às 11 da manhã, sem agendamento e por ordem de chegada. Devem ser apresentados os documentos dos pais e do recém-nascido.